Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nóis é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar read Chop e o branco em outro feat, é o divide tipo dinamite Solta o best beat, porque essa aqui é hit E o Ori, cante o JP Levanta a mão geral, geral, geral Vai, primeiro batalha Aí, satisfação, é nóis Tranquilidade, eu já checo te batendo O papo agora, cê sabe quem tá enchendo Encaixa no nobite, cê sabe que eu tô batendo Nóis de regressa, cê sabe que eu tô crescendo Aí, JP, ele pode ser bom Vou tirar os favoritos e vai ficar no cu na mão Temos a visão, aqui você não arruma nada Sinceramente, trouxa, eu te mostro na parada Ele diz que o negue é agora o laser, lá na matriz Eu provo eu diferente, porque você é um infeliz Eu não vou ganhar, pode ser, né, aliado Eu não vou ganhar, mas vou ser mais fundo do seu estado Pegou a visão, é um ataque diferente Sinceramente, agora isso aqui é consequentemente Até porque cê sabe, não compare Que porra é essa? O cantor belo tá virando rastafari E aí, JP, vai deixar Mata ele Mata ele Mata ele Você falou do cantor belo A rima é a bacana Tá ligado, mano, que eu te mato na semana A rima é louca, aqui é mais encana Não é cantor belo, minha mente é forte Igualzinha a Graciana E aí, cê não vai aguentar Cê sabe, né, meu mano Cê sabe, né, meu mano Cê é meu inimigo Falou que vai ganhar Eu não vou jogar talco Você vai ganhar Uma queda nesse palco E aí, cê tá ligado Então pode pá Cê sabe, né, meu mano Que aqui eu vim do gueto Cê vai tomar um chocolate Não é ouro branco Mas vai cair do palco Igual de ouro preto Quem gostou Bate palma e faz barulho Primeiro round, rapaziada Vamos ver o jurado Primeiramente Tá porra, os caras Tá bravos aqui Aê, vamos por ordem de rima Demorou, Vitinho? Quem gostou das rimas do Iori Faz barulho Quem gostou das rimas do JP Faz barulho Certo Chamaram os jurados Jurados Três, dois, um JP primeiro Out Certo E aí, DJ Bota pra nós Aê, DJ Tempo mais, família Aê Tempo mais, gente Quero me matar ele 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 Ele falou que eu sou favorito Eu sou maval do mano E você não tá bom Só que eu sou maval do favorito Esse aqui é lagarto É sua opinião E não é a merda comigo Sabe nem mano Você tá no abismo Vai na batalha aqui no momento Meu talento super é favoritivo Aê Vem na roda, vem na reza Aqui é o teu brasileiro Aê Esse cara vai matar Aê Sabe que eu faço o teu fim Aê Vem na dobra, vem na dobra Sabe nem mano Que o Jota te cobra Vá mano Eu te mato nesse game Tipo origami Eu ato com essa dobra Aê Aê Vem gerar assim ó Vem 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 Ele falou que eu canto belo Mas sabe que é um escroto Em propagode Eu te bato Com os sonhos de um maroto Ei Paga a visão Não adianta Sinceramente trouxa Ele enxerga igual a semente da planta O Jota pegou rato Eu vou mandar pra dizer É malvado o favorito Esse é o logo do Cider Não deu pra entender Sabe mano Eu falo pra mim Porque não adianta Eu te assusto E falo por Eu Você é muito fraco Você tá me encarando Sinceramente mano Aqui eu sou insano Você pode me encarar Eu não sou vermelho Se eu tivesse medo Dos caras que me encaram Eu não me olhava no meu espelho E aí Barulho do meu espelho Do Rote Família E aí Vamos lá na votação Quem começou nessa vez Foi o JP Barulhos, barulhos Para as rimas do JP E aí Barulhos, barulhos Para quem gostou Da rima do Iore E aí Ficou meio parecido Nós já volto aqui Certo? Chama a rima Jurados 1, 2, 3 e JP Próxima fase Muito barulho Com o Iore também Que eu sou de Maru Pra caralho Família